Passo, mas... Faltam muitos. Não vai dizer nada pro seu filho? Não pude ver a apresentação porque tinha trabalho. Olha agora! Alex, por que você não mostra no seu celular? Por que dedicou a música pro Manuel? Porque eu tava afim. Não estavam brigados? Você brigou com o Manuel? O que foi? É assunto nosso. Isso também foi ideia sua? Ué, você não gostou? Não. E diz pra sua representada deixar em paz eu e a Carmin. Não quero que fiquem nos usando pra ganhar likes. Não acredito que tá representando a ex-namorada do seu filho. E você não dá aula pra outra ex-namorada dele? Não fica mal pelo pai, não vale a pena. Eu tô cansado desses joguinhos. Eu não acredito que ele tá com a Mara. O papai é pior do que você pensa, Alex. Do que tá falando? Por culpa dele, eu briguei com o Manuel. Ele me obrigou a mentir. Como? Me obrigou a mentir... Sobre o acidente. O que aconteceu no acidente? No momento do acidente, quem dirigia não era Helena.